Hoje vamos resenhar os dois primeiros volumes de A História da Terra-média. Olá, meus queridos e queridas Talking Talkers! Antes da gente começar a andar por esse mundo Proto-Cilmarillion, já sabe como é que é, deixa o seu like, ajuda a nós, não gasta nem a história digital e faz toda a diferença para a gente. Do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Fechando com chave de ouro, deixa o comentário. O comentário pode ser um ponto, pode ser um emoji, pode ser a sua letra H de História ou de History, qualquer coisa para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o canal ainda mais, você pode fazer de diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Mas uma delas, a mais legal, é fazendo parte da membership do TT. Assim você tem conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. É verdade este bilhete. Disseram que era mentira. Disseram que não ia acontecer. Que a gente estava inventando. Mas chegou. A história da Terra-média está nas nossas tocas e está em nossas casas. Os dois primeiros volumes aqui. O Livro dos Contos Perdidos 1 e o Livro dos Contos Perdidos Parte 2 já estão nas casas brasileiras. E o box é sensacional. Olha isso aqui. Gente do céu. E olha aqui. Olha o box preto aqui do Senhor dos Anéis. Olha como combina. Ixi que o toque fica. Olha só que coisa linda. Imagina. Serão 12 volumes nesse esqueminha aqui. E eu vou falar tudo para vocês. Começando. Se você não sabe o que é a história da Terra-média, nós temos alguns vídeos no canal para explicar. Um desses vídeos, o Sérgio mostra um pouquinho de cada um dos volumes e explica os temas abordados em cada um deles. Em outro vídeo, eu falo se é mais legal você ter aquela edição de luxo em 3 volumes ou os 12 separados, ou pelo menos a minha opinião sobre isso. E também temos, além de outros conteúdos, um hilário vídeo, o treino para a história da Terra-média. Porque antes de começar a ler a história da Terra-média, você tem que ter treinado muito, tipo mesmo. No resumo, o que são esses dois volumes da história da Terra-média? Eles são o Proto-Silmarillion. Textos que o Tolkien trabalhou entre mais ou menos 1916 até o comecinho dos anos 30, que já eram um embrião da sua mitologia. Ou seja, esse Silmarillion que nós vemos aqui, ele é uma grande coxa de retários que o Christopher Tolkien fez, com escritos tardios do Tolkien, que a gente vai ver nos últimos volumes da história da Terra-média, misturado com algumas coisinhas daqui. Então, a gente tem que vários outros livros vieram ou foram frutos da história da Terra-média. Dentre eles, por exemplo, os Três Grandes Contos aqui. Nos Três Grandes Contos que a gente tem, Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin, esses são também livros costurados a partir de escritos deixados pelo Tolkien e que o Christopher Tolkien foi tentando dar uma certa coesão. Nesse caso, aqui, o Christopher Tolkien mostra como que o pai dele pensava que seria o mundo, a Arda e a Terra-média, no começo da sua vida como escritor. Em 1916, ele tinha uma ideia. O mapa era, basicamente, um navio voador, que eu vou mostrar para vocês. Depois, ele desenvolveu um mapa de outra forma. Alguns Valar, que existiam naquela época, deixaram de existir. Outros entraram. Os poderes dos Valar, muitos nomes mudaram. O barato disso é ver a cabeça do Tolkien jovem, como ele pensava e como algumas coisas permaneceram e outras foram sendo mudadas. É como você ver a história da história acontecendo. E, como eu sempre digo, esses livros, em especial, como, por exemplo, A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien, você vê diferentes Tolkien escrevendo. É uma delícia, mas é uma leitura heavy user. É uma leitura para quem já está muito avançado. Sinceramente, para mim, é uma delícia. Basicamente, a gente tem os textos que o Tolkien escrevia, alguns comentários do Christopher, mais texto, comentário, e ele vai fazendo esse bate-bola com a gente, muito semelhante ao que a gente tem nos Contos Inacabados. Aliás, o Contos Inacabados é o volume zero da História da Terra-Média. Como ele foi lançado em 1980, e deu muito certo, em 1983 começou o lançamento dessa coleção da História da Terra-Média, e aí, de 83 até 96, todo ano, durante 13 anos, saiu um volume, sendo que o 13º volume é apenas um grande índex, um índice. E, nesse caso, a gente já tem um índice por cada volume, então a gente não precisa disso. Uma outra coisa muito diferente da edição gringa, para a nossa, é o tamanho, o formato. Então, por exemplo, aqui. Esse aqui é o tamanho da gringa. Então, a gente tem as mesmas capas do volume 1 e 2. Agora, vou mostrar para vocês o comparativo com o tamanho nosso aqui brasileiro. Olha só, aqui é o tamanho brasileiro. Ele é mais alto, é capa dura e é a mesma capa. Só que esse daqui é paperback, lá fora, com papel jornal, papel muito ruim. E o nosso é aquela qualidade brutal de sempre. Agora que você já sabe que aqui está o protótipo do Silmarillion, de 1916 até 1930, e que muitas coisas daqui acabaram sendo jogadas em Beren Luth, em outros livros, e pinceladas dele também podem ser encontradas no Silmarillion, eu vou falar desta edição. Por que existe um box com dois volumes? Porque esses dois volumes se conversam, não é só porque é parte 1 e parte 2, mas que, de fato, eles contam essa história do começo do Silmarillion. E aí existe uma coerência para que sejam esses dois. O próximo box serão três volumes. Enfim, eles fazem sentido estarem em um box de três, depois nós teremos um box com quatro, que são os protótipos, as versões iniciais de O Senhor dos Anéis, e depois sim nós teremos mais um box com três. Então ele vai ficar aparentemente errado, mas ele tem uma coerência de assuntos. Dois com o Silmarillion, três com inscritos que conversam com o Silmarillion, são quatro dedicados ao Senhor dos Anéis, e mais três, onde você encontra textos tardios, que complementam o Silmarillion em especial, e também fazem pinceladas em toda a mitologia, que é basicamente o que o Karl Rostetter usou na natureza da Terra-média, como critério para saber se alguma coisa tinha um pouco mais de canonicidade entre as outras. Então os últimos volumes da história da Terra-média, eles são o Tolkien já velhinho, já maduro, pensando em voz alta, ou melhor, pensando através da caneta. Nós temos um box rígido, exatamente como o box preto de O Senhor dos Anéis, com reserva de verniz preta, é preto sobre preto, é tom sobre tom, é espetacular. E isso aqui tem a qualidade, o selo de qualidade Xandinho de Eregion, o Alexandre Azevedo que fez essa arte aqui, e aqui tem uma escrita élfica, Tenguar, e eu vou explicar para vocês o que está escrito nessa Tenguar. Então nós temos o box rígido, aqui nós temos um selo, A História da Terra-média, volumes 1 e 2, de novo o monograma do Tolkien, com a inscrição em Tenguar, e aqui as lombadas, monograma do Tolkien, nome do autor, nome da coleção, A História da Terra-média, Algarismos Romanos, para citar cada um dos 12 volumes, não confundir 1 e 2 com parte 1 e 2, ok? Aqui é da coleção, então a gente vai ter 3, 4, 5, até 12, beleza? Porque somente aqui é parte 1 e 2. O terceiro aqui já são as Baladas de Beleriand, que são poesias que a gente encontra muita coisa em Beren e Lúthien, tá? O Livro dos Contos Perdidos, parte 1, parte 2, e aqui Siluetas, também tom subtom, que a gente encontra nas capas dos livros, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui a capa do primeiro, do volume 1. É a primeira vez que nós temos capas John Howe com a nova editora. Na verdade, até então, a gente só teve uma capa do John Howe no Brasil, que era a antiga capa do Roverando, né? Que era, na época, Roverandon. Tirando essa versão antiga da WMF, que a capa do Roverando é do John Howe, a gente não tinha nenhuma, e agora essa coleção inteira vai ser capas John Howe. O Alexandre fez uma adaptação da capa gringa. Ou seja, na capa gringa nós temos boxes sólidos, de preto sólido, né? E esse topo muito grande, né? E aqui não. Aqui a gente optou por deixar todas as informações juntas e ela vai dando um degradê. Ela também tem uma profundidade, um senso de profundidade, de perspectiva aqui, que a tarde ela está atrás de Gondolin, os dragões estão na frente da cidade, enfim, existe toda uma dinâmica de perspectiva aqui. Só que aqui, no gringo, a gente não tem nada nos fundos, ó. É, a gente tem algumas, aquelas sinopses que ninguém curte muito, mas ok, né? Só que aqui não. Aqui a gente tem aquele negócio de uma imagem inteiriça. Na capa, na lombada e na quarta capa. Eu vou mostrar bem pra vocês. Essa capa aqui do volume 1 chama Morgoth's Force Before Gondolin. Algo como as forças de Morgoth anti-Gondolin. Ou seja, um pouco antes da queda de Gondolin. Essa arte é incrível. A gente vê todo o trabalho de incidência do sol, a luz amarela do sol batendo no vale de Thunladen, a movimentação dos balrogs ali, o balrog do Jonhau na época tinha asas, não tem mais agora, os dragões, os orcs se movimentando aqui, subindo o caminho das montanhas, e a torre de Turgon em Gondolin ali atrás. E a gente também vê ali na quarta capa existe um filtro fumê, né? Pra dar uma escurecidinha na imagem. E a gente ainda continua vendo o restante das montanhas. Como o livro é um livro mais de estudo, a gente tem uma pequena sinopse que não é muito comum nos livros de Tolkien. Mas em Tolkien, A Grande Guerra, por exemplo, e no Hobbit Anotado, Atlas da Terra-Média, que são livros mais avançados, e existe uma pequena sinopse. O que nesse caso eu gosto. Já a sinopse gringa eu acho excessiva. Eu acho que você tomar a quarta capa inteira não se justifica. Aqui a gente explica muito rapidamente o que é o primeiro volume da história da Terra-média e desenvolve a partir disso aí só pra pessoa chamar ela pra abrir o livro. Uma coisa que vocês não vão poder entender, absolutamente sentir, é que a capa é um soft touch. Aquele mesmo material super gostoso que a gente tem na capa do Senhor Boa Ventura, no Ferreiro de Bosque Maior, Mestre Giles da Aldeia, e também em Roverando, que é aquele toque aveludado, que é uma delícia. Então o livro é capa dura, no tamanho do Legendário, e ainda tem esse soft touch. Aqui na Folha de Guarda a gente tem o primeiro mapa de Arda, que era um navio. Pois é. O mundo ficava flutuando aí por Ea. Muito legal, né? Aqui a gente tem um rascunho com a própria tipografia, com a letra do Tolkien, né? Que é basicamente como o coitado do Christopher Tolkien teve que montar esses escritos, muitos rascunhos desses. E aqui a gente tem a segunda heráldica da Lúthien, porque a Lúthien é a única personagem a ter duas heráldicas. Essa é a segunda heráldica que ninguém sabe ao certo o que seria isso, porque não faria sentido ser uma Elanor, enfim. Do outro lado, nós temos aqui o mapa de Arda já mais desenvolvido, já como um mundo mesmo. Uma outra folha de rascunho, aqui dá até pra ler Greenleaf, Legolas Greenleaf, aqui. Então aqui a gente já identifica Gondolin também, né? Porque existiu Legolas Greenleaf aqui em Gondolin também. Muita gente se confundiu quando a gente falou da queda de Gondolin, se era o mesmo Legolas, não, não é o mesmo Legolas, né? Da mesma forma que existem vários Sérgio, César e Inês. Existem alguns outros Legolas. E aqui sim nós temos a primeira heráldica da Lúthien, com a Nifredil. Essa daqui é espetacular, é a minha favorita. Essa é a minha heráldica favorita de todas, junto com Gil-galad e Dufinrod. Pois bem, essas folhas de guarda e todo esse trabalho também são do Alexandre Azevedo, que detonou, fez um trabalho lindo. Então depois da folha de guarda a gente tem a folha de abertura, a folha da Terra-média, um livro dos contos perdidos. Aqui nós temos um frontispício. Existe uma informação escrita aqui no topo e no rodapé. E eu vou ler para vocês o que isto significa. A tradução é do Eduardo Boemi, Reinaldo José Lopes e Ronald Kirmse. Porque alguns desses escritos já estavam em Beren Lúthien, já estavam na queda de Gondolin e também em Os Filhos de Húrin. Depois disso nós temos o Sumário. É um Sumário bem peculiar, porque ele tem vários títulos que a gente não vai reconhecer de pronto ou algumas formas de se escrever os nomes, por exemplo, como os Noldor se chamavam Gnomos aqui nessa época. Então, Melkor se chamava Melko. Enfim, gente, não vão reclamar que faltam os R's, porque é assim mesmo. Logo no começo, o Christopher Tolkien explica isso que eu falei, dele ter achado vários escritos do pai, como que ele uniu, como que ele fez os comentários, como que ele explica. É delicioso, é muito gostoso. E o livro também tem o fitilho preto. Papel pólen, aquele papel de altíssima qualidade, 70, lombada costurada, capa dura, enfim, a qualidade de sempre para manter o padrão lá em cima, nivelado lá na casa do chapéu. Aqui no volume 2 temos a minha ilustração favorita do John Howe. Olha isso aqui, The Gates of the Night, os portões da noite na qual Earendil, em sua nauvoadora Vingloth, passa pelos portões da noite e vem salvar homens e elfos. É espetacular. E os dragões olhando ali, olha isso, gente. Você está de brincadeira. Mesma coisa, a imagem continua aqui. Vou mostrar para vocês a imagem inteirista também. Mas é espetacular. E aí o Ale pegou um dragão e colocou aqui na lombada, assim como também pegou um outro dragão, esse dragão com o balrog aqui e colocou nessa lombada a silhueta. Então as silhuetas vão contar uma história quando você tiver os 12 juntos. As folhas de guarda são iguais. porque basicamente eles são o mesmo livro. Apesar de você ter várias versões na mesma história ou com alterações de nome dos seus protagonistas, por exemplo, como o Eriol, a Elfwine. mas no conjunto é o mesmo livro. Ele não tem ilustrações, não é esse tipo de livro. Ele é um livro de estudo mesmo, mas sinceramente esses são os dois mais gostosos de se ler da história da Terra-média, na minha opinião. Agora eu vou falar para vocês o que tem neste box, porque do lado de fora tem essas Tengwar, dando a volta, fazendo esse frame ao redor do monograma, e aqui está escrito em Tengwar. Este box contém o livro dos contos perdidos dividido em dois volumes. Os textos daqui presentes são versões das histórias de J.R.R. Tolkien que ou estão presentes em seu legendário ou deram origem a ele. Essas histórias foram organizadas, compiladas e explicadas por Christopher Tolkien e são publicadas pela primeira vez em terras brasileiras pela HarperCollins Brasil. As edições foram traduzidas e revisadas pelo nosso conselho de tradução e são feitas com a mesma dedicação que sempre tivemos com todos os livros já publicados de Tolkien. Olha que sensacional! A gente tem basicamente uma inscrição Tengwar só para o Brasil. É do Brasil! É RUÉ RUÉ! É BR! Essa inscrição foi criada pela equipe brasileira, porém dentro de cada livro existem frontispícios que foram escritas pelo Tolkien ou mesmo ajustadas pelo Christopher Tolkien para dar aquela ideia que tudo isso na verdade é o livro vermelho do Marco Ocidental ou pelo menos fazia parte de algum livro que o Tolkien achou e traduziu. Neste caso nós temos em Tengwar no frontispício do volume 1 do livro dos contos perdidos a seguinte inscrição. Esta é a primeira parte de O Livro dos Contos Perdidos de Elfinesse que Eriel o marinheiro aprendeu com os elfos de Toeressia a Ilha Solitária no Oceano Ocidental e depois escreveu no Livro Dourado de Tavrobel. Aqui são contados os contos de Valinor da Mosca dos Ainur do Exílio dos Noldoli e da Ocultação de Valinor. Já no frontispício do volume 2 nós temos a seguinte inscrição. Esta é a segunda parte de O Livro dos Contos Perdidos de Elfinesse que Eriel o marinheiro aprendeu com os elfos de Toeressia a Ilha Solitária no Oceano Ocidental e depois escreveu no Livro Dourado de Tavrobel. Aqui são contados os contos de Beren e Tinnúviel de Turambar da Queda de Gondolin e O Cular dos Anãos. Só para reforçar frontispício é essa parte aqui que a gente tem a folha de rosto e essas inscrições. Então o que eu li para vocês são essas inscrições dos dois frontispícios e também as inscrições que nós temos aqui fazendo este frame ao redor do box. Esse box é tão chique que ele é preto dentro também. Olha que demais. Dá um espetáculo isso daqui. É sensacional. É uma sensação muito melhor ler em português. Não tem nem comparação. O entendimento que você tem das obras em português é outro. É muito melhor. Façam o treino para a história da Terra-média. Depois caiam aqui. Se divirtam porque a tradução está espetacular. Material de altíssima qualidade. Você pode comprar usando o link do TT aqui. Ajudando o canal sem custo adicional. Ainda não sabemos exatamente quando vão sair os outros boxes. Mas eu acredito que pelo menos mais dois boxes devam sair o ano que vem. Então em 2023 a gente deve ter o box 2 com três volumes e o box 3 com quatro volumes ficando mais ou menos o último o quarto box para 2024 encerrando com mais três volumes. Até lá vocês podem ler digerir vai dar tempo certinho de acompanhar cada uma das leituras porque a gente tem muito livro de token para ler. Não é verdade? Se você quiser ajudar o canal você já sabe como é que é. Você pode clicar aqui embaixo deixar seu comentário deixar seu emoji deixar seu ponto pode ser membro do TT pode ajudar de outras maneiras inclusive tem um vídeo que eu explico cada uma dessas maneiras bem detalhadamente. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais porque tem Twitter tem Instagram tem Tik Tok Facebook tem site enfim segue a gente lá e ajuda o nosso trampo. Espero que vocês tenham gostado desse TT deixo aqui meu grande abraço na Marie